E aí E aí E aí E aí e vai ver na última vez que eu fiz a live desse jogo eu só consigo gravar uma hora agora tô não toma cuidado que nossa não fala isso não pelo amor de Deus eu já tô com um E aí E aí E aí E aí Ah não sem bateria de novo velho a tem que E aí E aí E aí E aí Agora é só correr, velho. Ixi. Opa, mais bateria. Pra onde eu tenho que ir agora? Mano, tô muito perdido nesse jogo. Será que é pra cá? Ah. Opa, mais bateria. Caralho. Nossa, no normal tem muita bateria, velho. No difícil não tem nada. Eu tava jogando difícil, tá? Mas diminui a dificuldade porque... Ah, mó... Mó cu. Ah, é pra cá. Não tinha visto aqui. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Pelo amor, pelo amor. Por favor, não faz correr mais. Não me faz correr mais. Pelo amor de Deus. Não me faz correr mais. Porque... Nossa, velho. Eu corro, 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 mas... Mas... Ai. Eu tô sem... Não sei mais o que falar. Pô, tinha... Tinha um cara que eu vi... Ele tava jogando que ele tava jogando que ele tava só com dois bagulhos de bateria, velho. Cê é louco? Já é o limite máximo dali. Ele provavelmente tava num insano, impossível, sei lá. Que é isso, mano? É, eu acabei esquecendo de ler uma nota aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei de onde você tá falando. Você provavelmente tá falando de outro país, né? Então... Ué, teve uma... Ah, não. Foi uma nota aqui. O cara... Nossa! Quanta nota? A coisa no escuro. Deus me ajude. Acho que vi o All Rider. Não beba água. Tem tanto sangue na água que eu posso sentir o cheiro. Do mesmo jeito que você colocava uma moeda na boca quando criança. Os sussurros estão fazendo mais sentido. Eu estou procurando por estática. É como uma coceira. E, tipo, os caras ficavam falando pra caralho, né? Tipo... É... Coceira. Eu estou sentindo uma coceira. Eu estou sentindo uma coceira. Ah... Putz. Do Acre, mano. Então... Sei lá. Aí deve estar... Sei lá, mano. Aí deve estar... Sei lá. De manhã também. Sei lá. Não sei, mano. O Acre, né? O Acre é um lugar bem conhecido. Tá. Piadas à parte, tá? É... Nossa, mano. O dinossauro daí deve ser... Deve ser louco, né? Desculpa. Eu vou continuar aqui, ó. Nossa, mano. Tô tremendo. Tô tremendo. Tô tremendo. O som na máquina. Parece o som na minha cabeça. Quando o Oider apareceu. Eu pisco e vejo estática. E algo mais. Algo... Oleoso e negro. Descendo por trás das minhas pálpebras. Eu me vejo com órgãos que eu não consigo imaginar. Mas o som está vindo da máquina também. De dentro das paredes, eu conheço aquele som. O cara já tá ficando louco também, mano. Não me fala isso, mano. Eu já tô cagado o suficiente nessa... Nessa... Nesse jogo, mano. Não, mas sério. Muito obrigado aí. Todo mundo que tá aí assistindo. É... Obrigado... Chai Malfoy. Chai Malfoy. E... Icus... Eu não sei o que é o nome. Mas eu vou tentar. Icus... Neistoski. Neistoski. Ah, sei lá. Desculpa. Desculpa, por... Nossa, eu tô muito nervoso, cara. Desculpa. Desculpa mesmo. Desculpa mesmo. Eu tô... Sei lá. Eu tô... Ah, eu tô, né? Eu tô aí. Bora passar por aqui. Não, nessa parte não, cara. Nessa parte não. É outra. Provavelmente você tá falando de outra parte. Não, é que... Mano, eu nunca... Nunca imaginei, entendeu? Que tipo, eu estaria conversando assim com o público. Ah. Eu tô respirando, mas eu tô um pouquinho... O caralho, o caralho. O caralho. Pau no cu. Pau no cu. Pau no cu. O caralho. O caralho. Pau no cu. O gordão já passou, mano. Pera lá, pera lá. Eu fiquei nervoso. Pera lá, pera lá. Pera lá, pera lá, pera lá. Meu Deus, velho. Os caras já começaram a me perseguir aqui. Eu já ouviu uns barulhos. Ui, caralho. Me escondi, foda-se. Me escondi. Me escondi, me escondi. Me escondi aí. Aí, a Francina aí. Tá escondida. Meu Deus, velho. Caralho. Deixa eu desligar o negócio aqui. Meu Deus, velho. O cheiro? Meu Deus do céu. Isso aqui já tá em... Sei lá. Meu Deus. Nossa. Já tá fedendo de tanta bosta. Meu Deus do céu, mano. É que eu tenho nervoso de pessoa correndo atrás de mim, mano. Então... Então é isso aí. Ó, mais bateria. Nossa, agora eu tô rico de bateria. Meu Deus do céu. Agora eu posso, sei lá, recargar 30 vezes aqui. Não, só quatro, no caso. Eu vou lá, mano. Ué? Ah, mano. Um documento aqui. Ah, eu vou dar uma olhada lá pro outro lado, cara. Ai, mano. Pior que pode ser uma péssima ideia. O cara pode correr atrás de mim, né? O cara pode correr atrás de mim. Eu tô... Nossa. Ai, caralho. Ah, eu vou lá, mano. Eu vou lá. Vou dar uma olhada onde o cara tá. Seu cu. Seu cu. Seu cu. Ah, isso que é o caralho? Seu cu. Valeu. Falou. Tchau. Ah, tá. Não tem, não tem. O cara tá me seguindo? Ah, mano. Agora eu tô com medo de passar pra lá, porque eu ouvi o cara falando, mano. Eu vou gastar 30 baterias de novo, cara. Ah, mano, eu já tô morto também. Procura o meu também, porque... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, véi. Costumo procurar pilha na privada, né? Não começa a música, não. Não começa a música, não. Oi, cara. Oi, cara. Era você que tava falando? Parece louco. É claro que tá no manicômio. Ah, vai tomar no teu cu, então. Pau no teu cu. Eu não vou te machucar. Ai, recarreguei. Sem querer. Sem querer. Recarreguei sem querer. Nervoso. Tô nervoso, é. Ué, eu achava que ia ter, sei lá... Ih, 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 cai. Cara, aqui tá puto, mano. Não deixa eu chegar perto do corpo negão. Nossa, véi. Pô, eu crente que teria alguma coisa... Ah, tá com... Negócio ali. O que que tem aqui embaixo? Ah, mano, eu sou maluco, véi. Não, vai se fuder. Eu vou ir lá pra cima primeiro, pra depois vir aqui pra baixo. Bora. Ali embaixo parece um caminho. Eu não sei. Ih, que porra é essa? Esse cara que tá... Será que eu sou por lá pra ali? Tá. Ah, beleza. Uma seta com sangue. Ai, porra. Ah, eu vou dar uma olhada... Não cai não. Pelo amor de Deus. Eu vou dar uma olhada lá embaixo primeiro, porque ali parece ser o... Nossa, desculpa se eu deixei alguém cego, tá? Tum, caralho. Eu, hein? Tum? Não, 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 não. Tchau, tchau. Foda-se. Pera aí. Ai, foda-se ou foda-se? Nossa, mano. Tô vivo. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Foda-se, então. Foda-se. Vou pra lá o caralho. É o caralho que eu vou pra lá. Vou subir mesmo. Vou subir. É, melhor subir, melhor subir. Pula. Muito melhor subir. Ah, vai tomar no cu, seu padre filha da puta, cara. Se me... Ah, quase é aí. Olha isso aqui. Quase é aí. Vai ser um... Nossa, olha o cara maldito, mano. Não tô ouvindo em porra nenhuma. Só fala. Ai, mano. Padre, me leva, velho. Armar mais bateria. Eu achava que era estilhaço da parede, mas não é não. Tá, e agora? Opa, mais bateria? É isso mesmo? Não, é só água. Vai fazer barulho de coisa quebrando no... Em algum lugar que não seja aqui. Meu Deus, cara. Ué. Ah, não, velho. Eu acho que eu conheço aqui também. Eu acho que eu lembro dessa parte. Ah, não. Quer ir não, mano. Quer ir não. Posso voltar? Posso ir pro porão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON